E aí galera, aqui é o Tiago do Máquina de Crescimento e hoje eu vou falar com vocês sobre capacitação do seu time de vendas. Se você está tentando escalar uma operação de vendas, o teu principal desafio é conseguir colocar os seus vendedores para terem performance máxima. O que eu normalmente vejo em estruturas comerciais? Poucas pessoas vendendo muito e a grande maioria das pessoas vendendo em um nível muito abaixo da média. Como é que a gente faz para mudar esse cenário, Tiago? A principal forma que eu uso nas minhas empresas e que eu ajudo os meus clientes a aumentar a performance em vendas do seu time é com a capacitação. O que acontece? Vendas é um esporte complexo. Não adianta você achar que a pessoa vai aprender a vender da noite para o dia, que vai conhecer o teu produto e que vai estar pronta para contornar as principais objeções sem ter tido um treinamento ou uma preparação para isso. O que eu te aconselho a fazer dentro da sua empresa hoje, agora, nesse exato momento? Tem três práticas que te ajudam muito a evoluir a performance dos teus vendedores. A primeira é criar uma cultura de capacitação. Todo dia, no mesmo horário, ter um treinamento, onde um ponto importante que tem a ver com o produto que ele está vendendo, com o cliente que ele atende ou com o segmento ao qual você está inserido, trazendo esse conhecimento para o teu time de vendas. Eu faço, todo dia, de nove às nove e meia, uma reunião chamada Kickstart. Durante essa reunião, a gente está sempre explorando um conteúdo novo e alguma coisa que vai ser útil para o time de vendas. A segunda coisa é criar um programa de capacitação continuado. Funciona igual uma faculdade. Você tem disciplinas, você tem turmas e distribui essa responsabilidade para o seu time. Na minha empresa, isso acontece todas as segundas e todas as quintas. Cada vendedor é responsável em trazer um conteúdo novo. Uma coisa que a gente está fazendo é cada um capacitar sobre um segmento de mercado. Eles trazem as dúvidas, as novidades, quais são os desafios. Isso faz com que o vendedor treine, aprenda algo novo e ainda transfira esse conhecimento para o time. A última coisa que talvez seja a mais importante e que mais funciona para desenvolver um vendedor é o coach. Eu chamo essa reunião de one-on-one. Dentro da minha agenda, uma hora por semana, para cada pessoa do meu time, eu dedico a capacitar eles em como ser vendedores melhores. Durante o início do meu one-on-one, primeiro, eu faço um diagnóstico do atual momento que ele está, quais são os desafios, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele precisa se desenvolver. Eu crio um plano de ação. Muitas vezes tem livros, cursos ou atividades que ele precisa executar para desenvolver uma determinada habilidade. E a gente tem um acompanhamento mensal de como é que estão as métricas e a performance dele e o que ele precisa fazer para evoluir. Essas três práticas fizeram com que alguns dos meus vendedores que não tinham performance passassem a ser top performance e aumentou em mais de 300% a taxa de conversão dele e a capacidade dele de gerar receita. Tente implementar esses conceitos na sua empresa. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de compartilhar comigo. Vamos para os comentários. Eu quero saber qual é o teu desafio em implementar um programa de capacitação no teu time de vendas. Vem comigo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.